E aí pessoal, beleza? Aqui é o Guilherme Moura trazendo mais um vídeo E hoje galera, eu estou aqui no Minecraft E, porém, entretanto, todavia, eu estou no meu PC novo, galera Sim, sim, estou no meu PC novo Daqui a pouco vocês vão começar a escutar o barulhinho dele Porque ele não está no lugar apropriado, assim, pro... É, por causa que ele está fazendo muito ruído o cooler dele Eu já fui no técnico e falei Vou ter que botar mais um cooler Por causa que ele não usa tanto o CPU, porém, o cooler fica louco Mas, bom, é, vamos... Só diminuir o som aqui Pô, caralho, me deixa diminuir o som, pô Bom, eu estou agora rodando com tudo no máximo aqui É, a 60 FPS gravado e vem quando sobe ainda É, gravando, né? Isso é excelente É, eu estou aqui no Mineplex Jogando do Dragons O único lag que vocês vão poder ver aqui é da minha net Tipo, porque a minha net, esses últimos dias, está uma bosta Uma bosta mesmo Galera, mas tipo, uma bosta tão grande assim Uma bosta tona Vou ficar caindo o bloco E eu... Vou ficar parado aqui, não, vamos jogar Ai... É... Nossa, cara... Bom, então, a minha net está uma bosta Então... Não me culpem por causa disso A outra coisa que eu estou inaugurando agora, nesse exato momento É esse microfone Quer dizer, só... Ai... Inaugurando não, né? Inaugurando pra vocês Ai, ai, ai Ai... Ai, bosta Eu estou inaugurando pra vocês Né? Por causa que... É... Eu já usei ele algumas outras vezes Tanto não pro meu canal Como... Pra uns trabalhos aí Que nem meus eram também Mas, bom O filho da puta Nem assim Nem o criativo se deixa É... Eu vou aqui a joinar em outra partida Porque já morri cedo, né? Foi uma bosta Mas, beleza Já volto Bom, galera Voltei Ah... Só que eu não estou lá Eu não estou no... No Dragons Por... Que... Nossa Galera Se liga nesse lag Ó, não fui eu Eu vou montar só na espada Não quero nem saber Pô, diz que eu estou num... One in the quiver Ai É, então É, eu estou num one in the quiver Por causa que o Dragons Eles mudaram O jeito aqui do servidor Do... Do... Mineplex Nossa, tá muito lag isso aqui É... E daí o servidor Ele só abre A cada 20 segundos E... Daí não é todo mundo Que entra nos negócios Daí eu tava... Eu fiquei lá um tempão E não consegui Ninguém pra joinar Comigo lá Nossa galera Mas... Olhem isso Sério A minha net Não tá rolando Cara Minha net Está muito bosta Vocês podem pensar Que é do servidor Ou alguma coisa assim Mas não Isso aqui é realmente Só minha net É... Pra quem não sabe Tem a net mesmo 30 megas É... O problema é Que essa bosta Não é tão 30 megas Assim É... Pra download Ela é sensacional Mas porém Pra jogar Não tá Se saindo Muito adequada Né Ahn... Bom Eita Que eu vou dar uma flecha O cara fica parado Opa filho Cerrou o outro cara Tá certo Esse cara não Ai deixa eu matar Deixa eu matar Como? Filho da puta Caralho Meu Deus do céu Demora 5 anos Pra assistir Isso Eita porra Eita porra Joga lá Que acerta alguém Acertei Joga lá Que acerta mais alguém Errei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não pode deixar Não pode deixar Ficar frio o negócio Não pode deixar Ficar frio o negócio Cadê o tio? Nossa O cara seu voando Literalmente Ai 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 Deixa um cara ali Joga aqui Que acerta Eita Mataram os dois Que tesão Sensacional Não vai me acertar Não Você não vai me acertar Ahn... Mais um cara aqui Mais um Vamos lá Boa Pingo Ahn... Mas... Nossa Nossa Acerta alguém Por favor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tô levando Vite aqui Nossa Senhora Nossa Eu devo Dar pra esses caras Tipo Muito lagado Olha Meu ping Tá na metade E no Minecraft Quanto maior É melhor Ahn... Vem a caça Não Você não vai Para o meu flag Você não vai Para o meu flag Seu corno Aqui mais um Ah velho Eu acertei Eu acertei Não quero saber Tô com 11 O primeiro lugar Tá com 15 Vamos lá Vamos lá Que dá Beleza Ahn... Acabou o tempo Bom galera Beleza É... Eu vou ver O que eu consigo jogar Aqui Cara Porque tá Tipo Muito lag Então eu acho Que eu vou passar Para outro jogo Aqui E daí vocês já também Conhecem Em outros jogos Não só no Minecraft Ahn... Eu vou passar Para outro jogo Porque aqui Tá muito É... Meu ping Tá muito bosta Então eu já volto Bom galera Voltei É... Agora eu tô no Robocraft Né? Deixou Ahn... Aí Vai conseguir Ahn... Bom Eu vou jogar A primeira A primeira vez Aqui no dia Né? Se eu consigo Uma vitória Ainda mais Para matar Muito É... Valeu Né? Nossa Tá lagando Um pouquinho Ahn... Falta que eu tô jogando No 60fps É que Quando eu tô com freps Aberto Ele... Ele diminui Para 60fps Né? A quantidade De FPS É... E... E... Normalmente Eu tenho jogado Com 400 Não 400 não Mas deve ser 200 300 É... Então Eu tô... Eu já tô... Nossa Eu tô acostumado Já com esse controle É... Mas tudo bem Bom Eu tenho Esse... Esse robô Aqui Ele é um tier 4 Ahn... Eu tô só com... Eu tô com arma de plasma Eu não posso de novo Então eu vou ter que... Beleza Eu tô só com... Plasma... Gun É... E... Eu não sei se eu vou mudar Eu acho que eu vou continuar com plasma Porque... É... É bem boa essa arma mesmo Ainda mais você botando muito Ahn... Essa aqui já é as armas do tier 4 Eu peguei elas no tier 3 Ahn... Gastei pra caramba E... Mas consegui E esses blocos aqui da frente Esses... Azuis Também já são tier 4 Ahn... Sou um... Armored... 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 Rubio... Acho que é Ahn... Ai... Ah filha da puta Acertei pelo menos Ele tá escondido aqui Ah... Não Eita... Meu... 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 Ui... Ai... 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 Tem cara atrás Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... Puta que pariu Foda... 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 Nossa... Cara... Um tier da frente 58 mil Nossa senhora... Vamos até sair aqui com essa outra Bom... Bom... Eu tô com 2300 Eu vou... Eu vou... Acho que eu vou guardar Porque ainda não comprei Essa... Essa aqui... A plasma do T5 Né... Do tier 5 Eu preciso de 32 Estrelinhas do 4 Tenho de 9 Então eu vou guardar mais grana Por causa que essas armas com certeza vão ser uma paulada Que já a T4 já foi... 2200 RP Né... Que são Robo Points Que é o dinheiro do jogo Então... Já foi uma paulada Então eu já não sei né Mas bom galera Mudando agora um ponto de assunto É... Eu acho que eu vou começar a fazer gameplay De Tomb Raider É... Eu comprei já faz algum tempo Comprei no começo do ano Porém eu não... Meu PC realmente não aguentava Eu já tinha parado no 4% do jogo Por causa que meu PC não ia mais pra frente Né... É... Ou seja 4% do jogo não é nada E o que que eu vou fazer Eu vou... Eu vou começar a gravar Gameplay pra você Eu... Pra vocês Eu vou zerar o Tomb Raider Quer dizer Eu espero Zerar o Tomb Raider Né... Ah... Gravando E... Eita porra Caralho Ah... Eu vou gravar pra vocês E vou trazer os vídeos Né... Vai durar uma... Vai ser uma série longa Boa Né... Porque eu não... Eu não tenho uma diversidade de série Tão grande assim Né... Até tinha No meu antigo canal Mas... Esse aqui não é o mais antigo canal Né... Por isso que ele não é O antigo canal Pô caralho Eu vou fazer esse canal Três vezes Mas se for Filha da puta Pegou meu freg Se tem um cara lá em cima Eita porra Se tem uns caras que tem Full desse... Descer... É... Tipo... É... 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 Nossa... Se derrubou Que ninguém viu da onde Cara Opa tem mais um cara Aqui Vem cá Vem cá Filha da puta Foge não Corno Já levou Bala só pra tordá Bom Galera Vocês devem estar me achando Que eu sou uma bosta Aqui nesse jogo Mas é que eu sou Eu tô no T4 ainda mesmo Eu sou um bosta nesse jogo Realmente Mas não sou tanto É... Mas como eu tô no T4 Eu não vou capturar Bom... Capturar É... Lugar agora É... Como eu tô no T4 Eu acabei de entrar no T4 Entrei ontem no T4 Ai Meu também soube Essa arma Caralho Sai de trás Ah... Que é a puta Eu tô aqui Nossa Deu 4% Falou Você Ai 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 Você morreu num... Viado Se matou Não deixou Pegar aqui Mas é um Filha da puta Mesmo Mas você Eita Você eu pego Galera Eu sou uma bosta Nesse jogo Mesmo Eu sou uma bosta Falha Eu sou uma bosta Puta Agora eu ganhei A primeira vitória do dia Eu matei ninguém Vem Merda Ontem eu matei Cinco na primeira vitória Do dia Ganhei dois mil Daí Fiquei super feliz E eu faço essa bosta Tá Eu vou mais uma Eu vou a última E... Bom galera Então eu acho que eu vou Realmente trazer O gameplay Tomb Raider Quem sabe eu traga Lego Marvel Super Heroes Ai Que eu também tenho Na Steam Eu comprei já faz algum tempo Põe Eu já... Já joguei bastante Mas eu parei numa parte Que o PC também Não aguentava mais Deixa eu ver Mais algum jogo Eu vou trazer Alguns modpacks Do Mine Por causa que eu adoro Modpack Porém Quer dizer Eu adorava Porém eu comecei Parar de jogar Eu tinha parado Eu parei de jogar Com os mods Por causa Que eu ajudei Minecraft mesmo Não era nem Problemas com os mods Porém Hoje em dia Eu não entendo Mais merda Nenhuma De mods Nenhum Então Eu jogava Na 1.4 1.7 Agora já estamos Na 1.7 1.10 Logo logo Saindo a 1.8 Então Eu não entendo Mais Blufas Filha da puta Tem um caralhinho Em cima Velho Puta Já nem fudi Aça Cara Galera Então é isso Galera Muito obrigado A todos vocês que assistiram Obrigado E Pela Ajuda A ter conseguido Meu PC Ainda Eu vou falar Eu vou falar sério Para vocês Não vou mentir Então ainda não Recebo dinheiro nenhum Com o Youtube Ainda É só Só Hobby Mas Querendo ou não É uma Põe moral E acho que é isso Muito obrigado A todos vocês que assistiram Pessoal Se gostaram do vídeo Clique em gostei Se gostaram bastante Favorito em vídeo Que isso me ajuda Muito o canal Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um abraço E até o próximo vídeo Falou E aqui está o PC Ah ele está de cabeça para baixo Meu Deus do céu Se acalma Aí o correio deve ter virado ele de ponta cabeça Para variar um pouco Porque o correio para correr Mas está aqui ele Desenhadinho E o morse aqui 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 Legenda por Sônia Ruberti